Bom dia, gente! Bom dia, meus amores! Estou fazendo a comida hoje com a luz da cozinha apagada, porque a luz acabou. E eu estou aqui fazendo almoço, vou ter que deixar a câmera aqui. Eu queria gravar, fazendo almoço e batendo um papo aqui com vocês, bem importante. Essa conversa que eu quero ter com vocês. Mas peraí, companheira, eu vou ficando a verdura e conversando. Não vai nem vocês virem pra cá, sabe por quê? Temperei feijão, estou fazendo frango, fazendo arroz. Não adianta trazer vocês pra cá, porque agora eu vou lavar as vasilhas da pia, daqui a pouco. Eu vou cortar a verdura primeiro pra gente ficar batendo um papo. Estou esperando o frango ficar pronto aqui. Daqui a pouco eu lavo aquelas mocinhas ali, porque eu vou tirando uma coisa, alguma coisa, da pote, da geladeira que está com as coisas, igual do feijão, pra temperar. A gente faz comida, tem sempre uma vasilhinha suja pra lavar. Mas não vou lavar agora não, então eu não vim fazer vídeo lavando a vasilha pra vocês. Botei ali já o temperinho da verdura, agora vamos comer. Já vou aproveitar, vou deixar essa abóbora cascada, né? E picada na geladeira, porque eu comprei essa abóbora. Quando você vai no mercado comprar, a abóbora tá bonita aqui só. Quando você chega em casa e bota na geladeira, aí a abóbora começa a querer estragar. Aí não, essas verduras aqui que eu boto na sacola, ó, eu já guardo já lavadinha. Eu não guardo a verdura suja não, nem alface, nem nada assim, alface, as coisas, já guardo limpo. Quando o negócio tá embalado no saquinho assim, ó, passa água no saco, pro lado de fora e bota lá. Agora, vou picar, isso aqui é, eu sempre falo pra vocês, é o meirão, é chicória. Ela rende muito. Então, de um modo da chicória, eu fiz, vou fazer pra dois dias. Tô vendo isso aí estalando, né? Tô vendo isso aqui estalando, mas é os cachorros. Não é aqui não. Tô pensando que é o tritec que tá fazendo barulho. Agora, do jeito que as coisas enclareceram, eu pico até o talinho da chicória pra refogar, tá, gente? Você que não sabe que às vezes compra chicória, quer arrancar talho e tudo pra jogar fora? Isso tudo é... É a verdura, não é pra jogar fora, não. Mas eu tava aqui, gente... Antes de fazer o almoço, eu tava conversando com as pessoas. Aí, olha só. Aí vem uma... Uma moça. Não só ela, como sempre aparecem muitas pessoas. É... Pedindo dinheiro na gente. É... As coisas tão difíceis mesmo. Não é reclamando, não, porque... Se a gente pode fazer, a gente faz. A gente só não faz o que não pode. O que não dá pra fazer, não tem como. Mas... Eu tava pensando uma coisa aqui... De... Sob ingratidão. Começou a passar um filme na minha cabeça, depois que eu conversei com essa moça. Aí eu pensei assim... Engraçado, né? Eu, no momento, não posso mesmo, né? Mas se é o momento que eu posso, eu faço. Eu não tenho essa, não. Eu faço. O poder, eu faço. Não tem esse negócio de... De ser pão dura, que as pessoas que precisam, né? Mas eu tava analisando uma coisa aqui. Vai lá, tá fora. Acabem de dar comida ali. Muita comida. Eles comem, que eles estão com a barriga estourando. Até os cachorros são abusados, gente. Tá igual os em criança, quando chega a visita. Na casa, que eles começam a fazer tudo que é tipo de bagunça que eu não tenho costume de fazer. Uma visita, chega e eles acham que pode fazer. Que a mãe não vai chamar atenção porque a visita tá lá. Os cachorros, né? Uma coisa. Tava pensando no negócio aqui, meu amor. Olha só. Vocês vão me dar razão no que eu vou falar. Engraçado, né? As pessoas, elas... Às vezes, elas pedem as coisas na gente. Pede porque tá precisando. Pede também porque confia na gente. E acha que, de repente, se a gente tem, a gente vai fazer. Eu, por exemplo, eu tenho, eu faço mesmo. E eu sou assim. Mas eu tava pensando aqui. Aí eu voltei meu pensamento lá atrás. Eu falei com ela. Eu fui bem franca com ela. Eu falei, minha flor, eu se eu tivesse, tava na sua mão. Mas realmente eu não tô. Eu não tenho. Por quê? Porque a gente já tem as nossas contas diárias. Já tem nossas contas diárias. E como o dinheiro diminuiu um pouco. Então, o que que acontece? Você tem que pegar, tem que fazer as coisas de acordo que você também não fique devendo os outros. Você não pode fazer uma coisa, assim, que não tem mesmo, que não tem como fazer, pra ficar devendo os outros. Como que você vai vestir um santo pra, desvestir um santo pra vestir o outro? Não adianta. Então, eu falei, ela entendeu tudo direitinho. É uma pessoa que fala pouco comigo no WhatsApp, mas sempre fala. Ela entendeu. Sabe por que eu fico pensando? Você volta lá atrás e você pensa. Poxa vida. Como que às vezes o ser humano usa de ingratidão com a gente, né? Você faz pra pessoa, a pessoa não tem coragem de ir lá nos seus vídeos, fazer comentário bom. Ela não fala mal, mas ela também não fala bem. Ela não fala mal de você, mas ela também não fala bem. Ela, eu sou assim. Se a pessoa fizer o negócio pra mim, eu tenho, pode ser o mínimo possível, um favor. Eu sou grata o resto da vida. As pessoas não pensam dessa forma. Elas não... Tem pessoas que eu já fiz, já fiz, já fiz. E a pessoa, eu acho que não faz um comentário nos seus vídeos. Se bobear, nem assiste os seus vídeos. Eu, se uma pessoa tem canal, e uma pessoa já me beneficiou, já fez o bem pra mim. Já me salvou do sufoco. Já me salvou do sufoco, como eu mesmo já salvei muita gente do sufoco, graças a Deus. E eu louvo a Deus por isso. E não é reclamando do que você faz, não. Mas as pessoas, elas têm uma forma muito diferente, assim, de ser grato. Ela pega, ela não vai lá fazer comentário bom a seu respeito. Se os outros te chamam de avarento, ela não tem coragem de botar um comentário dela lá no seu vídeo, não. Não, dona Rúbia não é assim, não. Eu sei que ela não é assim. As pessoas não têm coragem. Não é nem te devolver o dinheiro e nem... Nem te devolver e nem você tá querendo que a pessoa também te coloque no pedestal. Mas a pessoa tem um poder, porque ela tem a tecla lá, ela tem a conta dela lá no YouTube. Ela pode fazer um comentário no vídeo em seu favor. Eu nunca vi. Eu nunca vi, assim, um comentário. Eu nunca vi um comentário de uma das pessoas. E eu conheço as pessoas. São pessoas que eu conheci através do canal. Não foi uma, nem duas, nem três. Um monte de pessoas. Elas, eu acho que, de repente, elas têm vergonha. Eu não teria. Têm vergonha de fazer um comentário bom a seu respeito. Comentar pelo menos quem você é, né? Porque um comentário bom, você muda até a opinião das pessoas. Assim como um comentário maldoso, ele consegue influenciar um monte de pessoas contra você, a pessoa pensar mal ao seu respeito, o comentário bom também tem esse poder. Só que as pessoas, elas se prendem, elas ficam presas para falar o que é de fato, o que é de verdade. Elas não falam de jeito nenhum. Nessa mensagem que essa moça mandou para mim, eu analisei isso. Eu analisei como que as pessoas são estranhas. Elas não têm coragem de abrir a boca e falar. De falar. Não é falar que você ajudou, não. Porque eu já ajudei pessoas que quis. Que quis uma vez. Teve uma pessoa que quis uma vez. Falou assim, o meu filho falou para mim pegar e fazer um vídeo falando. Eu falei, não fala. Não fala por quê? Porque aí as pessoas pensam que você está podendo. Aí um perde, outro perde, outro perde. Aí vira uma bola de neve. Mas fico pensando da pessoa fazer um comentário assim por alto. Falar assim, não, ela não é disso não. Você está falando porque você não conhece ela. Eu faria. Eu, se uma pessoa, se eu sou uma pessoa que não tem um canal e conheço uma pessoa que tem canal e que as pessoas malham muito, falam muito mal da pessoa e eu já fui beneficiada, nem que eu fosse uma vez só, beneficiada pela pessoa, que muitas das pessoas eu beneficiei uma vez só. porque me pediram uma vez só e foi quando eu estava podendo. E as pessoas, elas ficam presas nessa hora. Elas ficam presas. Elas têm... Então, eu estava falando com vocês aqui, a bateria do celular riou. Então. E as pessoas se prendem de uma tal maneira, elas não conseguem. Elas não conseguem. Elas não propagam assim o bem. Elas não fazem propaganda do bem. Aí, eu estava pensando aqui, mas se alguém fizer um mal contra elas, elas botam a boca no mundo. Parte para cima. Se alguém fizer um mal, ela tem coragem de falar. Ela tem coragem de ir lá, de falar que a pessoa fez... Peraí, gente. Tá. Ela era alguém que estava ligando. Então, a pessoa, se alguém fizer um mal para ela, ela tem coragem de abrir a boca e falar que os outros feriam ela, que fez o mal, que fez isso, que fez aquilo. Mas só que quando você faz o bem, as pessoas têm uma barreira ali que ela não consegue falar, ela não consegue... Ela não consegue falar que a pessoa fez... Que a pessoa não é aquilo, que a pessoa fez o bem para ela. Eu gostaria de saber aonde que estão as pessoas que, de alguma forma, eu fiz o bem. Aonde que elas estão? Não foi pouca, não. Fazendo coisa que poucas pessoas fazem. Poucas pessoas fazem. E eu mesma ali, sem conhecer direito, só conhecendo pelas redes sociais, eu fui, eu fiz. Fiz e aconteci. Elas, não sei se têm vergonha, elas têm vergonha de falar que a outra pessoa fez o bem para elas. E agora, se algum dia eu falei com alguém, quando eu falei, se algum dia não... a gente sempre falha, porque a gente não é perfeito, eu sei que quando eu falhei com alguém, todo mundo lembrou. Isso aí eu estou falando desde pessoas próximas como pessoa mais afastada. A pessoa tem dificuldade de falar o seu lado bom, prefere falar o lado ruim. aí eu analisei isso pelo que... pela conversa que eu tive com a moça. Eu já tive com várias pessoas. Acontece sempre comigo? Quase sempre acontece gente achando que a gente está montado no dinheiro, pedindo dinheiro, emprestado essas coisas. E aí, sabe o que eu lembro? É lógico, se eu mesmo lembrando, se eu puder fazer, eu faço assim mesmo. Mas, eu lembro das quantas de vezes que eu fiz e que eu nunca vi um comentário no meu canal da pessoa me elogiando ou da pessoa questionando uma pessoa que estava falando ao contrário, a pessoa nunca vi. Então, isso deixa a gente encucado, né? Eu fico... Eu... Eu fico assim, engraçado. Se eu tivesse feito mal, a pessoa já estava... Já tinha um monte de gente sabendo. Já tinha ido lá na internet pra falar. E quando você faz o bem, a pessoa... A pessoa tem uma ingratidão tão grande e ela não tem coragem de falar. Ela não fala. Não sei se por orgulho, não sei se a pessoa tem vergonha de ter... De falar que foi... Não precisa falar que foi ajudada. É só contrariar quem está falando o contrário. É só falar... Aham. Não, não é assim, não. Não fala. Isso me incomodou. Depois da ligação dessa moça, aí eu resolvi falar esse assunto fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar a comida pronta. Tá bom, meus amor? Um beijo. Daqui a pouco eu volto mostrando só o almoço. E a conversa essa foi hoje. Será por quê, meus amor? O que acontece nisso? Será por que eles têm essa trava assim pra reconhecer o bem que você faz? ou achar que você fez o bem uma vez, fez duas e se você não pôde fazer mais a pessoa não quer conversa com você mais? Será por quê? Eu, se a pessoa fizer uma vez só, pra mim já é o suficiente pra mim ser grata pro resto da vida numa pessoa. Mas cada um é cada um, né? Daqui a pouco eu mostro o almoço. Aí, meus amor, o almoço já tá arrumado. Olha aqui que delícia. Olha esse frango, gente do céu, esse frango tá um sonho de bom. Frangozinho, feijão, é... verdura, chicória, né? Fiz uma limonada. Claro que é o Tonho que vai tomar essa limonada, mas eu quis postar lá no Instagram, aí eu botei bonito assim, ó, com limão, assim ficou bonito, né? Olha. Que maravilha, gostaram? Agora tô, então, usando ali e... Daqui a pouco eu volto. Ah, não volto mais, não. Já terminei o vídeo aqui. Terminei o vídeo pra vocês aqui. Aí eu querendo voltar mais. Beijo, meus amor!